Sociedade Esportiva Esportiva, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul A gremiação querida, sempre a derrida, não dá chavu Alvinegro, imponente, meu clube de coração Teu guerreiro e valente, você é o meu campeão A torceira, preto e branco, o mais lindo que colou Vou com você, vou torcer, eu vou aonde você for Sociedade Esportiva, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul A gremiação querida, sempre a derrida, não dá chavu Sociedade Esportiva, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul A gremiação querida, sempre a derrida, não dá chavu Alvinegro, imponente, meu clube de coração Meu guerreiro e valente, você é o meu campeão A torceira, preto e branco, o mais lindo que colou Vou com você, vou torcer, eu vou aonde você for Vou com você, vou torcer, eu vou aonde você for Vou com você, vou torcer, eu vou aonde você for Vou com você, vou torcer, eu vou aonde você for Vou com você, vou torcer, eu vou aonde você for Eu vou torcer, eu vou torcer, eu vou aonde você for Obrigado.